Boa noite, doutor Castilho, doutor Eugênio e a todos que estão nos assistindo. Essa apresentação tem como tema a correlação entre forama oval permeável e AVC criptogênico. Nós temos como definição do AVC criptogênico a isquemia cerebral quando a causa provável não é encontrada apesar de uma avaliação diagnóstica adequada. A incidência de AVC criptogênico é entre 25% e 40% dos AVCs químicos. Na etiologia do AVC criptogênico, nós não temos só forama oval permeável. É bom lembrar que a fibrilação arterial não detectada, o contraste espontâneo, é encontrada em cavidades esquerdas, tumores cardíacos, principalmente mixoma e o giroelastoma, volviopatia mitral reumática, calcificação do anel mitral, próteses cardíacas, biológicas e mecânicas, estado de hipercoagulabilidade e ateroma em aorta ascendente, também são fatores, ou seja, são etiologias para o desenvolvimento do AVC criptogênico. Mas nós vamos no DT, nessa aula, só no forama oval permeável. Dois mecanismos são propostos. Um dos mecanismos, que é mais até comentado, é a embolização do trombo, geralmente de membros inferiores, chegando à cavidade arterial direita, passando pelo forama oval para as câmeras esquerdas e aí embolizando. Em 70% desses trombos, eles embolizam para o cérebro. Outro mecanismo proposto é, que é da formação do trombo no próprio forama oval, sem haver a embolização. Isso tornou-se importante a partir de 2017, quando três grandes traios demonstraram que a oclusão do forama oval por prótese é um tratamento superior ao tratamento medicamentoso. A partir de então, precisou-se definir que forama ovais, que forama ovais eram responsáveis por embolia. Vocês vejam que a prevalência na população geral é bastante elevada do forama oval. 27% na população geral, ele é muito mais prevalente em pacientes ou em pessoas jovens, com 30 anos, chega a 34%, e com o transcorrer dos anos, alguns fecham, chegando a uma incidência de 20% em pacientes com mais de 80 anos. Mas o que foi interessante, em termos de observação, é que 40% dos pacientes com AVC, criptogênico, apresentavam forama oval permeável, principalmente pacientes com idade inferior a 55 anos. E isso chamou a atenção do FOB ser um fator etiológico dessa embolia para a versão. A documentação da embolia e da passagem do trombo pelo forama oval sempre foi muito difícil. Alguns poucos trabalhos com autópsia detectaram o trombo encravado no forama oval, assim como alguns poucos relatos, através de exames cardiográficos, se detectou. Esse é um dos pacientes que nós avaliamos em uma avaliação pré-operatória para um paciente portador de hipertensão arterial pulmonar e que seria submetido a uma endarterectomia pulmonar. Fazendo esse exame de rotina, nós detectamos a presença do trombo encravado no forama oval, onde serve uma parte na cavidade atrial direita e uma parte filamentosa com alto potencial endogênico voltado para a cavidade atrial esquerda. Para o diagnóstico FOB, nós podemos utilizar o ecotranstorásico, o ecotranesofásico, o Doppler transcraniano, assim como o ecointracarniano. Nós vamos nos deter ao ecotranstorásico e ao ecotranesofásico. A sensibilidade de ambos associada à macrobolha é bastante elevada. Observem nesse estudo, comparando o ETE com mais macrobolhas em relação à autópsia, a sensibilidade chegou a 89%, ou seja, em torno de 90% e com especificidade também elevada de 92%. Vale ressaltar que essa sensibilidade é semelhante entre o ecotranstorásico e também o ecotranstorásico quando utilizamos macrobolha. Essa é a forma que, provavelmente, vocês todos já utilizam, mas nós vamos relembrar de como utilizamos a macrobolha. Pulsiona-se a veia do membro superior direito e utilizando-se o triway de duas seringas com 5ml de solução salina, ou soro fisiológico ou solução glico fisiológico. Algumas pessoas chegam a utilizar 10ml, mais um CC de ar. E é muito importante a gente aspirar um pouco de sangue, porque quando você joga no triway de uma seringa para outra com um pouco de sangue no ar, a quantidade de macrobolhas é mais exuberante e a solução fica mais rica em macrobolhas. Isso vai auxiliar muito o nosso diagnóstico. O estelar é ser injetado. Quando as macrobolhas são visualizadas no átrio direito, nós pedimos ao paciente para tossir, ou fazemos a manoa de Gonçalva com compressão e a hipocondite da cava, da veia cava. Na hora, caso haja a passagem de macrobolhas para o átrio esquerdo, nós estaremos diante de um forame oval com miágua diagnosticado por macrobolha. É muito importante, eu gostaria de ressaltar, o uso da manoa de Gonçalva efetiva. Observe, nesse estudo, pacientes que foram submetidos a ecotrenesofágicos com uso de macrobolhas. Os pacientes que não fizeram manoa de Gonçalva, a sensibilidade do método para o diagnóstico do forame oval de foco foi de 57%, aumentou para 97% quando utilizamos a manoa de Gonçalva. 92%, desculpe. Porém, o que eu gostaria de ressaltar é a importância de uma manoa de Gonçalva bem feita. Observem esse caso, pacientes em uma investigação para fonte hipodigênica. O ecotrans torácico com forame oval não mostrou passagem de tromba ou de micromacrobolha para a cavidade axial esquerda, não configurando com isso a presença de foco. Fizemos o ecotrans esofágico com o intuito de encontrar alguma outra fonte que justificasse a isquemia cerebral. E fomos surpreendidos com um grande forame oval com fluxo esquerda-direita que com o ecotrans torácico não passou micromacrobolha, nós não diagnosticamos. Então, nesse paciente, nós superficializamos a sedação e aí fizemos uma manoa de Gonçalva que eu diria mais efetiva. E aí passou uma grande quantidade de macrobolha. Por isso que ressaltamos que, quando utilizamos tanto o ecotrans torácico como o ecotrans esofágico e usamos as macrobolhas, a manoa de Gonçalva deve ser bem eficiente. Atualmente, nós associamos a tosse com a compressão da veia cabo superior no hipocrônio, através da compressão do hipocrônio direito. E, se possível, não usar sedação, caso seja, usar só a anestesia local. Caso seja necessário, fazer uma sedação o mais superficial possível, porque isso vai fazer com que você consiga fazer uma manoa de Gonçalva eficaz. Quantificamos o tamanho do shunt, através do floreno oval, pelo menos de macrobolhas que são contadas na cavidade atrial esquerda. De 3 a 10 macrobolhas, o shunt é considerado pequeno, médio, entre 10 e 30 e grande, acima de 30 macrobolhas. Algumas pessoas perguntam como é que a gente vai contar essas macrobolhas em movimento. É só congelar a imagem. Congela-se a imagem e contamos as macrobolhas com a imagem congelada. Então, através do ecotranstoráceo e do ecotranesofágico, nós podemos diagnosticar a presença do FOPE e quantificar a intensidade desse fluxo esquerda e esquerda, assim como dados anatômicos, como largura do FOPE, distinção, a presença de aneurisma no cérebro interatrial e talvas de obstáculo grandes. Esses dados anatômicos, vários estudos têm mostrado uma correlação com a prevalência do desenvolvimento de embolia paradoxal através do FOPE. Que dados anatômicos nós devemos avaliar? Primeiro, a largura do FOPE. Vários estudos têm demonstrado que FOPE com mais de 2 milímetros de largura, eles são preditores do desenvolvimento de embolia paradoxal. A extensão do FOPE também é muito importante. Túneis longos com mais de 10 milímetros também são preditores de embolia paradoxal. Assim como o ângulo entre a veia cava inferior e o flap do FOPE, o foranoval. Quando ele é superior a 10 graus, esse achado também é um preditor importante de embolia paradoxal. A presença de aneurisma no cérebro interatrial também é uma alteração anatômica importante. Definimos aneurisma no cérebro interatrial quando a mobilidade, a excursão respiratória no cérebro interatrial é maior do que 10 milímetros. E observe a associação entre FOPE, aneurisma no cérebro interatrial e ABC, criptogênico. A frequência de aneurisma com FOPE é muito superior à prevalência de aneurisma na população geral. A prevalência de aneurisma na população geral é em torno de 2%. E quando esses pacientes apresentam FOPE com ABC, criptogênico, nós encontramos de 8% a 15% desse grupo de pacientes. Válvulas de eustáquio grandes com extensão superior a 10 milímetros também são preditores de desenvolvimento de embolia paradoxal. Isso tem uma explicação bastante interessante. A gente observa muito no cérebro que nós fazemos. Nessa válvula, ela é muito extensa, ela é grande, ela direciona o fluxo para o cérebro interatrial. E há uma associação entre válvulas de eustáquio extensas, a presença de aneurisma e a presença de FOPE, assim como o embolia paradoxal. Quando é que nós devemos indicar o fechamento do forame oval permeável por uma prótese? Essa é a grande dificuldade que nós temos atualmente. Nós sugerimos que, caso, e aí é extremamente raro, se detecte o tronco no forame oval, já está indicado o seu fechamento. E devemos utilizar critérios clínicos associados a critérios anatômicos, para tentar estratificar com mais segurança que pacientes se beneficiarão do fechamento do forame oval. Nesse slide, nós avaliamos dados clínicos que estão correlacionados à prevalência do FOPE, do FOPE ser o responsável pela embolia paradoxal. Tem baixa prevalência o diabetes, a hipertensão e a doença arterial coronária. Já os pacientes com trombose venosa, toxina, embolia pulmonar e pertensão arterial pulmonar, viagens prolongadas, manobra de valsalva precedendo sintomas. Às vezes, uma anamnese cuidadosa pode nos dar essa informação e ser extremamente útil. Ou seja, pacientes que desenvolvem algum ataque químico transitório, algum sinal de isquemia cerebral, após fazer um esforço físico ou após um acesso de tosse. Esses são dados de anamnese extremamente importantes. Assim como pacientes com enxaqueca e com apnealossom, esse grupo apresenta uma alta prevalência para o FOPE ser responsável pela embolia paradoxal. Esse é o score de risco que foi desenvolvido com análise de vários estudos de análise multivariada, regressiva, é utilizando os critérios clínicos e uma pontuação para esses critérios. Por exemplo, pacientes que não apresentavam história de hipertensão, um ponto, diabetes, que não apresentavam diabetes, um ponto, que não apresentavam história de AVC ou ataque químico transitório, um ponto, tabagismo, que não fumavam, também um ponto. Associada a isso, a faixa etária, o grupo de pacientes entre 18 e 29 anos, quer dizer, pacientes mais jovens, apresentavam uma pontuação maior e isso vai gradativamente reduzindo de década em década, culminando com zero para os pacientes que apresentavam mais de 70 anos. e deu-se uma tabela de risco. Pacientes que apresentavam de zero a três pontos, o risco do FOPE ser um determinante do AVC é de zero. E isso vai gradativamente aumentando, culminando com entre nove e dez pontos, um risco de 88% de chance de o FOPE ser responsável pela embolia paradoxal e o AVC. No final do ano passado, em 2019, esse estudo foi publicado e teve um forte impacto na definição de que pacientes se beneficiariam com a condição do FOPE amortual. Pela primeira vez foram utilizados dados anatômicos do FOPE. Observem que cinco parâmetros foram analisados. A extensão do FOPE, então, o FOPE maior do que 10 milímetros, recebeu a pontuação número 1. A hipermotividade do século intergatural, ou seja, a presença do FOPE amortual. Vauza de eustaque horrível que há existências. A largura do chante, o chante acima de 2 milímetros em a pontuação 1. E o ângulo entre a veia-carga inferior e o FAP do FOPE amortual. Desenvolveu-se, a partir dessas observações, o score de risco. Onde? O score de zero. Esses pacientes tinham 5% de chance do FOPE amortual ser responsável pelo AVC criptogênico. 1, 17%. E aí, gradativamente, até com a número 4, ou seja, 4, 1 desses parâmetros, dos 5 parâmetros, chegava a ter um risco de 89% desses pacientes desenvolverem outro AVC criptogênico. Em conclusão, o fechamento do FOPE pode prevenir ebolia paradoxal e reduzir o risco de AVC criptogênico recorrente em grupos de pacientes avaliados com um risco elevado. Scores de risco têm sido desenvolvidos na tentativa de determinar quais pacientes serão beneficiados com a terapia e o intervencionista. Na CAIANA, em colaboradores, avaliando dados anatômicos pelo ecocardiogramo trans-infático e o score de risco que determina pacientes com elevado risco do FOPE ser o responsável pelo AVC criptogênico com indicação de fechamento através da intervenção percutiva. Com outros parâmetros ebocardiográficos, abre-se uma nova perspectiva de avaliação diagnóstica e indicação terapêutica mesmo em pacientes com dados superiores a 60 anos. Obrigado. 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 Obrigado.